Minha amizinha, amizinha do mundo todo! Tudo bem, meu amorzinho? Vamos aqui fazer uma make bem rapidinho com produtos da Abelha Rainha, tá? Você gosta da Abelha Rainha? Você gosta dessa marca? Você tá conhecendo a marca ainda? Você que tá começando a revender a marca e precisa saber, conhecer os produtos? Já senta aí, tá? Já me assiste, esse vídeo tá muito legal, muito bacana, tá? E também já se inscreve aqui no canal, né, meu amorzinho? A gente tem uma playlist aqui só com vídeos da Abelha Rainha, então já se inscreve e fica por aqui porque muitos outros vídeos aí irão vir, tá bom? Querendo agradecer aqui também a Marcelle, linda, fofa, maravilhosa, que me enviou esses produtinhos. A Marcelle, ela reveja a Abelha Rainha, só que na cidade dela ela não é de São Paulo, capital, tá? Ela é de Purandaba e ela me enviou esses produtos pra eu estar testando, esses lançamentos da Abelha Rainha. Então, obrigada, Amar, muito obrigada. Você sempre muito fofa e sempre ótima nas escolhas também, tá bom? Já vou deixar o Instagram dela aqui, ó, pra você seguir a Marcelle, você que tá conhecendo a marca, você que quer saber um pouquinho mais, eu indico muito o Instagram da Mar, porque ela faz vários posts ilustrativos, explicativos, explicando bem sobre os produtos da Abelha Rainha. Então é ótimo pra você que tá começando a revender, que tá conhecendo ainda a marca Abelha Rainha, vou lá no Instagram dela, segue ela que ela tá sempre postando coisinhas úteis, sabe? Com muitas informações boas pra gente aqui que gosta da Abelha Rainha, né? Então vamos começar esse vídeo. Vou colocar aqui embaixo, ó, um pozinho solto, tá? Porque nós vamos colocar, só que não é da Abelha Rainha, tá? É outra marca. Só que eu vou ter que colocar aqui porque nós vamos fazer um olho, certo? Então, pra não cair tudo na minha pele que já tá pronta, eu vou colocar esse pozinho solto. Peraí que eu já volto, ó. Coloquei esse pozinho solto aqui só pra não cair a sombra no nosso olho mais tarde. Mas eu vou começar com a sobrancelha, que eu vou usar esse daqui, ó. Deixa eu abrir pra vocês verem. Eu vou deixar uns preços aqui embaixo, tá? Pra vocês, ó. Creme preenchedor de sobrancelhas. Ela mandou aquela corzinha mais cinza. É que aí tá um cinza bem claro, mas ele não é tão claro assim não, tá? Uma corzinha mais universal, ó. Só que eu vou aplicar ele com o quê? Com pincel, tá? Não vou aplicar ele com esse aplicador, não. Ele vem um aplicador tipo gloss, assim, ó. Só que eu acho que não rola, não. Então eu vou fazer com pincel, que eu tô com medo de não dar certo. Vou pegar aqui, ó. E eu vou colocar na sobrancelha, ó. Fazer a sobrancelha aqui e preencher com ele. Deixa eu pegar meu espelho, pera. Eu acho que quando ele seca, ele fica mais escurinho, né? Eu acho que é isso. Porque, vendo assim, parece que ele é claro. Mas como ele tá molhado, eu acho que quando seca ele fica mais escurinho. Então, ó. Assim. Deixa eu ver aqui no espelho. Ó. Ele vai secando. Tá dando pra ver, hein? Ó. Aqui em cima é ele mesmo. Porque aqui em cima não tem o pelinho. Então eu tento fazer aqui o quê? Um arqueamento e desço. Entendeu? Então pra vocês conhecerem bem o tom, ó. Esse aqui aqui em cima é ele. Tá? Pra vocês poderem saber melhor. Vou terminar de preencher. Eu, de verdade, gostaria que ele fosse um pouquinho mais escuro. Pro meu tom de pele, sabe? Eu gosto mais. Mais da cor do meu cabelo, assim. Ó. Desse jeito. Deixa eu sentar aqui. Espelhinho. Tá vendo? O que vocês estão achando aí? Eu não consegui modelar muito bem aqui no começo. Porque ele não é tão escuro, né? Ele é mais clarinho, ó. Mas aqui no começo eu não peço a mão mesmo, não. Eu peço mais daqui do meio pro final. Então pra mim tá bom. Vou preencher o outro, tá? Ó, gente. Fiz o outro lado. Tá? Eu gostei. Mas eu ainda prefiro aquele duo, sabe? O duo normal. Que vocês assistiram o vídeo essa semana que passou. Eu prefiro ele do que esse daqui ainda. Eu acho que esse... O duo é mais fácil, sabe? Mais prático de passar. Porque ele é seco, né? Então eu prefiro o duo. Mas esse daqui também deu certo. Ó, a cor ficou boa, ó. Tá vendo? A cor ficou boa na minha sobrancelha. Embora eu goste de mais escurinho. Mas conforme ele vai secando. Parece que vai ficando mais escuro, né? Vai ficando melhor em questão de tom. Ó, vou colocar mais aqui. Por cima. Aqui já secou. Tá? Bom, sobrancelha é isso, tá? Usei o creme preenchidor de sobrancelha. Deixa eu ver se tem a cor aqui. Não vem a cor, não. Mas eu vou deixar pra vocês aqui uma fotinha dele na revista. Tá bom? Pra vocês poderem saber. Agora vamos para o olho, tá? Eu vou estar usando a nova paletinha. O quarteto de sombra. Ó, o novo quarteto de sombra da abelha. Ele é muito lindo! Esse é o Glam. Quarteto de sombra abelha rainha Glam. Também é lançamento, tá? Na campanha 4. Que lindo! Olha esses tons. Meu Deus, Marciele! Pera aí. Eu sei que eu vou usar muito essa paleta, hein? Olha esses tons. Mulher de Deus! Que coisa linda é essa! Ai, já até sei como é que eu vou fazer essa maquiagem. Ai! Dá pra fazer muitas coisas. Nossa, amei. Amei. Bom, eu vou olhar no espelho lá no fundo, tá? Então, vou começar usando esse marronzinho mais escuro aqui, ó. Tá? Ai, que lindo! Vou fazer um esfumadão com ele. Ó. Sim. Gente, eu amo as paletas de sombra da abelha rainha. Amo, assim, de paixão. Amo de paixão. Acho que elas têm uma pigmentação ótima. Uma durabilidade muito boa. Sabe? Eu adoro. Ó. Só pra dar um funginho assim, tá vendo? Vou fazer no outro. Linda essa paleta, Marciele. Só de olhar assim, já é maravilhoso. E tá na moda, né? Esses tons mais quentinhos, assim, vermelho, laranja. Gente, que coisa boa. Que coisa linda. Só assim. Aí, agora eu vou passar esse vermelho aqui, ó. Que também é opaco, tá? Tanto esse quanto esse são opacos. E esse e esse daqui, cintilantes. Agora eu vou vir com esse vermelho aqui, ó. Lindo. Não é vermelho. É meio que um cerejinha. Não sei. Esse aqui vem, ó. Bastante no pincel, tá vendo? Sem miséria. E eu vou vir aqui, bem aqui em cima, ó. Com ele no conca. Vou dar uma espalhada boa. E venho com a mão bem leve, assim, ó. Bem leve a mão. Aqui também. Com a mão leve. Pegando lá no comecinho do pincel, assim, ó. Deixando a mão leve. Que linda essa paleta, má. Tô apaixonada. Nossa, eu vou usar muito essa paleta. Vou usar demais. Porque tá muito na moda esses tons, essas cores, né? O que vocês estão achando aí? Vou botar com o primeiro marronzinho lá. Com esse daqui, ó. Vou botar um pouquinho com ele. E vou tirar... Colocar bem aqui em cima, perto da sobrancelha, ó. Só... Assim. Já amei. Lindo. E na sobrancelha embaixo, eu vou colocar esse daqui, ó. Eu não sei se vai ficar do jeito que eu quero, né? Porque ele não é tão clarinho. Ele é mais um douradinho. Mas vamos tentar. Ó. Ele é mais um marronzinho. Um... Um bronze. Sabe? Não é claro. Ah, mas até que deu certo, né? Ó. Eu gostei. Ele é quase do tom da minha pele, mas ele tem cintilância. Ó. Assim. Tá vendo? O que vocês acharam aí? Deu certo? Vou deixar assim. E na pálpebra? Eu vou passar... Ele é meio cintilante também, ó. Eu vou passar com o dedo mesmo. Ó. Então a pigmentação ok. Vou passar com o dedo aqui na pálpebra. Lindo, lindo, lindo. Eu poderia ter passado na pálpebra também, porque eu passei na sobrancelha. Mas como eu quero testar todos... Ó. Nossa, gente. Que paleta linda é essa, meu? Acho que de todas as abelhas, essa aqui é mais bonita, não é não? Eu tenho a Dia, na verdade, né? A Dia e essa só. Outras eu não conheço, mas essa daqui é muito linda. Eu vou tirar esse pó aqui embaixo, tá? Ó. Tirei o pó. Vendo como é que ficou a sombra. Agora eu vou voltar com a sombrinha que eu coloquei aqui na sobrancelha, ó. Com o dedinho mesmo assim, ó. Eu quero colocar aqui nesse cantinho, ó. Não vai aparecer tanto, porque ele é quase do tom da minha pele. Tá vendo? Não aparece tanto. Mas tudo bem. Só pra dar um... Deixar um brilhinho aqui, sabe? Ó. E aqui embaixo na linha d'água, eu venho com um pincel sombradinho, ó. O mesmo da... Pode ser o mesmo da sobrancelha, só vou limpar aqui. Vou pegar o vermelhinho, esse daqui mais forte, ó. E vou colocar aqui embaixo, ó. Aqui. Na verdade eu vou vir com dois. Eu vim com esse e vou vir com o mais escurinho. Ó. Colocar aqui esse. Nossa, que paleta linda. Meu Deus. Ó. Tá conseguindo ver, gente? Aplicando assim, ó. Aí eu pego um pincelzinho. Um pincel assim, ó. Tá vendo? Só tá manchado, tá? Mas ele tá limpinho. E vou vir com o marronzinho, ó. E vou esfumar aqui, ó. Os dois. Pra ficar o mesmo tom de cima. Entendeu? Ó. Ai, que sombra linda, gente. Que paleta linda essa Glenn. Ah, zoa abelha. Que paleta maravilhosa. Adorei. Vou fazer um videozinho curtinho. Pra postar lá no Insta. Usando essa paleta. Ó. Ou assim. Não tem aqui um rímel da abelha, tá? Então eu vou passar um rímel aqui e já volto. Pera aí. Pronto, amores. Ó. Coloquei o rímel. Olha como é que deu diferença. Olha como é que ficou lindo esse olho. A abelha, rainha, eu amei. Amei. Amei, Marciele. Essa paleta muito linda. E eu vou voltar aqui. Vou voltar fazendo outra make com ela, ó. Porque ela é muito linda. Ela vai fazer muitas coisas com ela, sério. Amei. Amei, Marciele. De paixão. Eu amei mesmo. E eu não coloquei nenhum fixador. Pra vocês verem como que ela é pigmentada, ó. Tá? Tava com pó por baixo da... Na pele tava com pó. Então ela não tava com corretivo. Já tava selado. Então eu achei que fixou muito bem. Até por cima do pó. Adorei. Agora vamos para o blush que também é lançamento. Olha aqui. O blush novo. Aquele blush rosé natural. Ó. Tô abrindo aqui. Eu já falei pra vocês que eu amo os blushes da abelha rainha. Amo. Eu tenho um. Eu tenho aquele mosaico que eu adoro. A única coisa que eu não gosto é da embalagem. Eu acho a embalagem muito fraca. A abelha é muito fraca. Eu acho que se vocês melhorar a embalagem, vai ser maravilhoso. Vai ser perfeito. Olha a cor do blush, gente. Que coisinha fofa essa coisinha, ó. Ó. Tá vendo? É um rosé bem carinho de saudável. Vamos passar. É o meu pincel aqui. Nossa, Marcele. Você arrasou muito nesses enviados. Nesses recebidos. Arrasou demais. Ó. Vou pegar aqui um tantinho, ó. E ele tem umas partículas, sabe? Bem fininha, dourada, muito fofo. Ah, mas em mim não aparece muito. Ó, eu enchi o pincel, ó. Vamos ver. Olha, gente. Não aparece em mim. Magoei. Olha. Porque a gente olhando aqui, ó. Essa daqui é a cor dele real, tá vendo? A luz tá mais baixa. Acho que vai ser pigmentado, né? Mas não. Não tá pigmentando. Ó, vou pegar um monte aqui, ó. Enchi o pincel. Vamos ver. Gente. Magoei com esse blush. Fiquei chateada. Olha o seu cabelo. Peguei um monte. Nenhum pintou meu rosto. Olha. Ai, que tristeza. Tava tão empolgada. Vocês viram, né? Que tava empolgada. Não tem cor. Não tem cor. Gente, como é que pode? O mosaico é maravilhoso. Fiquei triste. Fiquei triste, sim. Porque eu achava que esse blush aqui, que a mamãe enviou, ia ser mais pigmentado. E não pigmentou absolutamente nada. Chateada. Agora o final, que vai ser o batom. Eu vou usar esse daqui, ó. Da Shine Colors. Batom sabor. Açaí. Que a mamãe também me enviou. Deixa eu ver esses presentinhos. Ó. Tô abrindo. Ai, que batom lindo. Olha, gente. Que cor linda, Marciele. Olha, que lindo. Ele é cremoso? Vamos ver. Não tá falando nada. Então, vou passar. Seja que Deus quiser. Ele é cremosinho. Combinou com a maquiagem. Ai, que cheiroso. Nossa, que batom bonito, Mar. Adorei ele. Lindo. Cheirosinho. Hum, cheiro de fruta. Ficou lindo. E combinou com a make, né? Esse daqui é o Açaí. Tá? Daquela linha. Batom sabor. Da Shine Colors. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Combinou com a minha make, né? Ficou lindo, Mar. Adorei. Bom, de tudo que eu usei aqui, eu só fiquei chateada de não falar que eu não gostei. Ai, eu não gostei mesmo. Eu fiquei chateada. Foi o blush, mas a sombra. Maravilhosa. Vocês estão vendo aí, né? Maravilhosa. O gelzinho de sobrancelha. Ele dá certo, tá? Ele dá certo. Mas eu ainda prefiro o Duo. Tá? Entre ele e o Duo, eu prefiro o Duo. Mas ele também dá certo, ó. Tá vendo que secou? Ficou maravilhoso. Deixa eu ver se sai no dedo. Não, ó. Não sai no dedo. O batom eu também adorei. O batom eu amei. Só o blush mesmo, que eu acho que de todos deixou a desejar. Mas a maquiagem está pronta. Eu espero que você tenha gostado. Pronto, deixa um like pra mim se você gostou, tá, meu amor? Eu vou voltar aqui pra fazer um outro olho com essa paleta. Essa paleta de todos foi o que eu mais amei na vida. Foi a paleta. Meu amor, e deixa eu não se inscrever aqui no canal, tá? Pra gente se ver mais vezes, tá bom? Não esqueçam de seguir eu e a Marcele no Instagram. Vou deixar o nosso Instagram aqui, ó. Pra você lá seguir a gente, acompanhar a gente, tá bom? O trabalho da Marcele, que é maravilhoso. E vai lá me seguir pra gente poder conversar um pouquinho mais pelo direct. Tem uma pastinha lá no Instagram também, só com coisinhas da abelha rainha. Então, vamos lá dar uma fuçada. Vamos lá dar uma fuçada, tá? Fica à vontade. Um beijo, meu amorzinho, no seu coraçãozinho mais lindo do mundo inteiro. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Espero muito aqui. Beijão. Até lá.